Quem fala sobre isso agora é a Marilina Bersini, ela é coordenadora da divisão de vigilância epidemiológica da Secretaria da Saúde. Muito bom dia. Bom dia. Então, a gente na verdade ainda está no inverno, está na estação de inverno, mas com temperaturas altas como foi agora da semana passada. Agora, por que a temperatura baixa? Por que essa mudança de temperatura provoca vários problemas de saúde nas pessoas? Então, essas variações de temperatura provocam alterações na mucosa respiratória, no nariz, na garganta, no olhos. Então, se o tempo está mais seco, a temperatura está mais alta, a gente tende a ter uma sensação de secura, tanto nos olhos como no nariz, como na garganta, até nas vias aéreas. E aí, as pessoas que têm doenças respiratórias, tipo bronquite crônica, asma, sentem mais ainda, assim como as crianças e os mais vegos. Quer dizer, na semana passada a gente teve temperaturas de, na casa, de 30 graus, temperaturas de verão. Agora, essa semana, a previsão, além da chuva, é de queda na temperatura. Isso pode fazer com que o número de doenças respiratórias aumente a partir de agora? Exato. Tanto numa situação de alta temperatura e baixa umidade, como também quando caem as temperaturas e a umidade aumenta, são condições mais extremas que propiciam as infecções respiratórias e as reações alérgicas. Agora, os idosos e as crianças, como a senhora acabou de falar, são mais suscetíveis a esse tipo de doença. Exato. Por motivos semelhantes, assim, porque eles têm a imunidade não tão, no caso das crianças, não tão desenvolvida e no idoso já vai perdendo a imunidade adquirida. Então, são as faixas etárias mais sensíveis, suscetíveis a complicações respiratórias. Nesta fase de transição, de estação, qual é o cuidado, assim, que as pessoas devem adotar com relação às doenças respiratórias? A questão da aglomeração, evitar ambientes com muitas pessoas reunidas no mesmo ambiente, ventilar bem os ambientes, deixá-los, todos os ambientes limpos, as camas, as roupas de cama, limpar bem, tirar o pó, o mofo, impedir que haja também os ácaros que podem estar irritando a mucosa respiratória, se alimentar bem, hidratar. A hidratação é fundamental, seja na questão da temperatura alta e baixa umidade, seja também nessa fase de mais frio, mas a hidratação é fundamental, que aí o muco fica mais fluido, entope menos as vias aéreas e facilita tudo. A questão da alimentação, uma alimentação saudável, bem balanceada, com bastante frutas por causa das vitaminas, é muito importante. E a lavagem de mãos, sempre temos que estar lavando as mãos para prevenir essas doenças de inverno e de verão também. E o que a senhora diria, aquelas pessoas que fazem uso da automedicação, ao invés de consultar um médico numa clínica ou numa UPA? É, exatamente, é muito contraindicado se medicar com medicamentos do tipo antibióticos, corticóides, medicamentos que têm uma potência maior. Evidentemente que usar um paracetamol ou um outro antitérmico que a pessoa está acostumada, não tem problema. Até é interessante porque vai combatendo logo a febre ou mal-estar, enquanto que providencia a consulta. Então isso não tem problema. E também sou fisiológico no nariz para ajudar a desentupir, a hidratação do nariz e gotas tipo agrima artificial nos olhos também não tem problema.